Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje são as top 10 da semana isso mesmo, vamos falar sobre 10 suculentas diferentes aqui do cultivo com dicas sobre elas pessoal, vamos começar aqui mostrando para vocês essa lindinha que eu mesmo estou me surpreendendo com ela já faz algum tempo que eu tenho ela aqui na coleção mas até então não era no inverno agora está começando a mudar a estação, começando a ir para o inverno ela era bem verdinha, agora ela está pegando tons de rosa essa lindinha aqui, eu não me lembro a ID dela de cabeça mas tem um papelzinho aqui, é PONSI PONSI, Echeveria PONSI vai ficar escrito embaixo aqui certinho para vocês olha só, eu tenho 3 dessa linducha, gente olha que coisa mais linda olha o formato dessa rosetinha e olha que tom mais lindo que ela está pegando ela está ficando toda rosinha assim por volta tá vendo que maravilhosa, eu ainda não conhecia antes de vir para cá do fornecedor mandar ela e sempre ela era bem verdinha agora ela está começando a mudar a coloração e ficar maravilhosa vamos lá, a próxima que eu vou mostrar para vocês hoje é essa lindinha aqui ela acabou de chegar aqui na coleção eu vou deixar a ID dela embaixo para vocês, tá? que eu consegui agora mas eu não me lembro de cabeça olha que delicadeza, gente ela chegou a pouquíssimo tempo então agora que ela está começando a pegar a coloração olha que linda ela vai ficando toda rosinha na beira tá vendo só? perfeita, né? aqui veio mais algumas mudinhas dela então olha para vocês verem que bonitinha essa daqui está até mais rosinha um pouco do que as outras e essas aqui estão mais chatinhas perfeitas, né gente? outra curiosidade que eu quero mostrar aqui é essa daqui essa lenducha aqui acabou de chegar eu achei ela muito parecida com a enxeveria flamenco mas parece que ela é mais concentrada as beirinhas ainda de sua coloração ela é a enxeveria mexica podensis é isso mesmo mexica podensis olha que linda, gente que delicadeza olha, parece que é mais concentrado o tom de vinho na beirinha das suas folhas tá vendo que perfeitas lindas, né? todas essas que eu estou mostrando aqui para vocês são suculentas é de sol pleno não são suculentas de ser cultivada na sombra dentro de apartamentos né? pode cultivar aí dentro do seu apartamento desde que pegue sol, né? pegue a coloração uma vovuxinha que veio só uma também é essa crassulazinha variegata olha que delicadeza olha que linda essa é a marmeriana variegata gente, é pequenininha e bem fofucha acho que não vai focar olha só a delicadeza das suas folhinhas bem lindinha, né? para quem gosta de crassulas conhecendo mais uma aí diferente eu não conhecia ainda deixa aí nos comentários se vocês já conheciam essa linduchinha linda aqui olha só agora eu vou mostrar outra linducha ali para vocês primeiro eu vou mostrar para vocês as mudinhas dela que chegaram é a estivéria Chris Ryan variegata é cristata não é variegata é a cristata eu vou mostrar para vocês a minha dela coisa mais linda que é gente, olha que delicadeza olha só veio algumas mudinhas dela muito linda veio dessa linducha aqui e veio uma muito pedida também que é a fofucha aqui do Graptopetum é... do um cravatum que graptopetum? tô louca do sedum cravatum olha que fofucha eu vou mostrar meu vaso ali para vocês verem que coisa mais linda gente é um dos sedums mais lindinhos que tem olha o meu vaso de sedum cravatum que lindo olha só eles são mais azulzinhos e depois com a entrada agora do frio começa a esfriar ele tá começando a ficar rosadinho nas suas pontinhas tá vendo só para ele ficar assim rosadinho nas pontas ele precisa do estresse do frio e também do sol bastante sol quanto mais sol mais lindinho ele vai ficando e olha para vocês verem como aumenta essa minha aqui é uma bacinha pote 21 que tá lotada olha que linda que ela tá olha a florzinha dele que delicada ah sumiu a florzinha já tá só o caixinho agora que já secou mas olha para vocês verem esse meu aqui era quando eu comprei era uma mudinha daquele tamanho lá potinho 6 eu comprei há um ano e meio atrás e olha como que tá agora e eu já tirei mudinhas dele daqui tá vendo que lindo então é um sedum de muito fácil cultivo não costumo ter problemas com ele nem de coxonilha não costuma dar muito e ele propaga muito rápido todas as folhinhas dele crescem nascem e ele também dá muita mudinha por baixo olha para vocês ele se eu pegasse esse vaso meu aqui cortasse essas rosetas grandes e deixasse aqui só as partes de baixo logo ele estaria cheio de novo porque olha quanta mudinha pequenininha ele tem aqui embaixo tá vendo quanta brotação lateral então para ele tá todo cheinho lindo assim né é porque ele propaga muito rapidinho e aqui a linducha que eu falei para vocês que é a minha matriz daquela que eu mostrei ali que chegou as mudinhas que é a Chris Ryan Cristata olha gente que coisa mais linda e ela já tá começando agora que eu vi ó ela tá começando por causa do frio a ficar vermelhinha seus pontinhos porque a Chris Ryan ela tem essa característica com o estresse do frio e o estresse hídrico também bastante sol ela fica com as pontinhas vermelhinhas e essa tá começando tá vendo mesmo sendo Chris Tata olha que linda gente esse desenvolvimento é muito rápido eu coloquei nesse potinho aqui ó era uma mudinha daquele tamanho lá potinho 5 e 6 né e eu coloquei ela ali no começo do ano agora nós estamos em maio e olha quanto que ela já cresceu então ela se desenvolve muito muito rápido e é muito lindinha não dá dano pra ver tanto a beleza igual eu tô vendo aqui pessoalmente das suas pontinhas linda né muito lindinha agora vamos lá para as nossas queridas gigantes que tem muita gente que ama tem gente que gosta das pequenininhas e tem gente que ama as grandonas vou mostrar aqui pra vocês hoje essa daqui essa é a minha mudinha olha só da Canso mas deixa eu mostrar ela aqui a minha maior a Echeveria Canso é muito muito linda ela não fica assim muito gigante é porte médio mas olha que perfeita que ela é a gente não vê falar mostrar ela muito olha que linda Canso a gente não vê mostrar ela muito aí nos canais não eu vejo pouco até pra venda assim a gente quase não vê dela mas olha que perfeita que ela é ela é um formato bem bem lindo com as suas pontinhas e ela quando ela fica estressadinha olha como vai ficando rosa aqui as suas beirinhas tá vendo só bem rosinha bem linda essa é a Echeveria Canso ela é um pouquinho assim tem que ter um pouquinho mais de cuidado com ela colocar pouca água bem pouca água porque senão ela afunga com um pouco de facilidade então o que tem que fazer com ela é esse cuidado em relação a água tá bom vamos lá para a próxima gente é tanta coisa aqui que a gente não sabe nem qual que mostra né a próxima que eu vou mostrar para vocês é essa aqui que eu não costumo mostrar ela muito é a Magic Ball olha que linda que tá essa minha aqui eu tô precisando já decapitar ela para mim conseguir mudir mas ainda não deu tempo olha que detalhada que ela é gente ela tem umas mini carúnculas diferenciadas sobre a folha com o formato de roseta incrível ela parece até sabe o que aqui entre nós ela parece um formato da folha da Apollux lembra muito Apollux só que com verruguinhas tá vendo só essa é uma enxeveria que ainda é um pouco mais cara ainda aí no mercado mas muito muito linda outra fofucha aqui que eu vou mostrar para vocês que tá ficando com uma cor já linda é a deixa eu achar aqui a ideia dela essa aqui é a Rosa de Jade olha que linda ela também dá verrugas essa minha ainda não tem mas ela dá verrugas e fica muito muito linda gente ela fica um tamanho sem porte médio ela não é tão gigantona mas fica perfeita uma que eu tô apaixonada tô vendo aqui agora que tá soltando caruclas acho que eu vou virar acho que vai dar pra mim pegar melhor ela tá no meio da bancada acho que vai dar pra mim ai dá pra mim pegar melhor aqui pra vocês olha que linda essa daqui gente essa linduxa é eu não vou pegar aqui mas é a Nikita olha que perfeita a enxeveria Nikita ela tá começando a soltar já suas verrugas ali e é maravilhosa olha que tom mais lindo que perfeita linda né gente a propagação das gigantes pessoal ela é muito assim por haste floral né você consegue fazer mudinhas plantando a haste ou por folhinhas que você coloca pra brotar mas o principal o jeito mais fácil de você conseguir é por decapitação você decapita sua linduxa aí que ela vai soltar mudinhas pra você e eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa aqui que tá sendo a minha xodosinha muito muito linda gente essa daqui é enxeveria verrugas olha que perfeição gente ela toda rosadinha nas suas beiras com verrugas né carúnculas lindas perfeitas e muito babadinha então pra quem gosta de uma suculenta que tem verrugas babados e uma cor incrível essa é perfeita né muito muito linda hoje em dia ela já baixou já bem o preço no mercado quando eu comprei essa daqui ela do tamaninho de um potinho sete sem raiz minúscula eu paguei 350 reais hoje em dia eu tenho dessa aqui no catálogo pote 11 mas já tá enorme tá quase do tamanho dessa minha aqui por cento e pouquinho então pra vocês verem mudou muito muito mesmo mas olha que linda gente que perfeição ai eu sempre fui apaixonada por ela vocês precisam ver a foto dela da internet de como ela fica adulta é assim incrível incrível mesmo maravilhosa pessoal então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado deixa ai nos comentários a qual dessas vocês mais gostaram de conhecer e se vocês quiserem alguma mudica daqui da minha estufinha meu whatsapp tá aqui em cima é só me mandar um oi aqui com o seu cep que eu já calculo o frete pra vocês envio ai pra todo o Brasil até o próximo vídeo tchau tchau